Fala gurizada, tudo certo com vocês? E quem fala é o NerdMill E vamos lá pra mais um vídeo, nosso quarto vídeo de Metroid Jogando esse jogo maravilhoso Preciso falar pra vocês, pessoal Que eu perdi o fone do meu headset Tava ali dando uma procurada, mas acabou que Não achei Tô tendo que gravar aqui com o fone de ouvido Pode ser que o áudio dele não seiasse tão bom, tá? Porque o microfone do meu headset era dedicado, né? Tinha supressão de ruído e tudo E infelizmente Eu perdi, por enquanto Vou dar uma procurada depois Se não achar Tristeza, ô moleza Peraí, deixa eu passar aí, amiga Tem que matar eles Ou eles me matam de raiva Mas enfim, vamos continuar aqui progredindo Nosso jogo maravilhoso Jogo maravilhoso? Falo maravilhoso muitas vezes, né? Maravilhoso Quase Bora, bicho Vamos aqui tentar progredindo esse jogo Peraí, bicho O que é que é muito bonito? Lá, bicho Peraí, bicho Peraí Falo progressinho é que o movimento caliente eu acho que vai dar pra gente ir lá pra baixo agora né que eu tenho a super bomba só ver aqui é da pra cima boa boa ilimétrico é mega vou ter que ir lá no centro da cidade aqui pra poder comprar um olhozinho pra poder passar no analógico do meu controle porque jogar metroid né escalar a parede com o metroid é muito bom na loja na minha opinião estou usando o direcional bastante confesso que pra escalar a parede eu não vou fazer isso muito bem no rapaz como é pronto o lixo não quer morrer como é velho não sei mais eu sabia como é que fazia o arremesso né nessas áreas assim mas não sei mais o time aí ó pronto esse tipo de arremesso aí agora você cadê que eu repito repito nada sei não vou gastar meu life todinha aqui e não repito repito nada repito nada eu escalo muito lento no direcional que pena e eu ou me perco né ou simplesmente me perco no direcional ó quase que eu fui de base ó é vacilão ó é vacilão ok uuuh passamos rápido Ataquei um miniboss né, que a gente não matou, acho que não precisa não né, a gente passar por ali é só um save, rapaz eu tô, vamos lá matar esse bicho Aí não vai Inventar a moda pra matar a planta, só eu mesmo viu Não pega nele, nossa pelo que eu lembrava eu pegava, caraca minha memória me traindo de novo Tudo bem, a gente usa super missus, super missus Bora bicho, se abaixa Realmente uma testreza no PH Bózinho chato né, meu Deus Ataquei um miniboss? Ó Como eu não gosto muito de congelar os bichos Eu vou tirar por enquanto esse ice beam aqui, qualquer coisa eu ativo normalmente mas Eita, não gosto muito de congelar os bichos não É bom que já mata ele do lado de primeira Aí vamos subir aqui, que tem itens aqui interessantes Ó, já mata, é muito bom Já vou carregar aqui porque vai vir um monstro aqui Não, não sei se aqui tem alguma coisa, eu acho que não Não Não, não tem Aí bem ali também tem outras coisas Estou azarinho Estou resistente da mulher Bem aqui né, nem parece, mas tem uma passagem, beleza, mais uma superbomba. Vá canal. Boa Ó Pum Esses bichos aí é bom de congelar Mas ó Lazarenta E agora que eu vou pra Norfé Eu acho que é interessante ativar o Wasp Mas quando a gente for matar o O pantasma né Eu vou desativar Vou usar só o Wasp Deixa eu ver Oxi Salvar aqui E é isso pessoal Pelo vídeo de hoje né Fizemos aí Pegamos alguns itens Fizemos uma progressão Agora pro próximo vídeo A gente vai tentar pegar O ganchozinho Pra depois ir pegar o Itemzinho de visão né De raio-x Pra poder Ver através das coisas né Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá aquela curtida Obrigado pela sua visualização Pelo seu acesso E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma